Olá Flávio, olá a todos. Em época de coronavírus, muitos países adotaram a questão da quarentena ou isolamento social. E com isso avançando, com o avanço do vírus, prolonga esse isolamento social e muitas pessoas já estão começando a sentir os efeitos desse isolamento. O aumento da ansiedade, a depressão, a solidão, já começam a dar sinais de que a pessoa não está legal e não está sabendo lidar com essa situação. Para tratar, então, de saúde mental, hoje eu estou aqui por videochamada com a psicóloga Adriana Ficarori. Tudo bom, Adriana? Tudo bem. Adriana, então esclarece para a gente. É possível viver esse período aí de isolamento social e manter a saúde mental e conseguir reduzir a ansiedade, a solidão, a depressão? É possível? Sim, é possível. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de informações. Então, a gente escolhe um telejornal preferido, pode ser o de Rolândia, para a gente saber as coisas que acontecem aqui na nossa cidade, as coisas que estão acontecendo aqui um pouco mais perto, como está a condição e só. Então, assim, os grupos de WhatsApp, o excesso de várias informações que, às vezes, fake news e tudo mais, nos deixam muito preocupados, ansiosos com coisas assim de maneira desnecessária. Só que é uma coisa que a gente pode pôr limites a essas informações. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas para evitar a gente ficar tão ansioso. A outra coisa é a gente repensar a nossa rotina. A gente tinha isso pronto, né? Podendo sair o dia que eu vou no mercado, o dia que eu vou na ginástica, o dia que eu tenho atividades familiares, e agora a gente não tem mais nada dessas coisas. A gente pode estar pensando aquelas várias coisas que a gente sempre gostaria de fazer e sempre vai deixando para trás, né? Pode aprender uma nova coisa, aprender a fazer crochê, tricô, até cozinhar. Uma coisa que eu acho que vem acontecendo, eu acho bem gostoso, às vezes a gente não pode comer a comidinha da avó, da mãe, mas por vídeo a gente pede ajuda para elas, né? A cozinhar e a gente vai aprendendo novas coisas. E a gente também pode ter um almoço em família, às vezes comendo não da mesma comida, né? Mas a gente pode estar junto, conversando, aprendendo novas coisas, como cozinhar. Ô Adriana, e nas matérias que a gente faz, né? Sempre a gente fala sobre essa questão do tempo, né? Que hoje em dia os filhos exigem muito tempo, demandam bastante, né? E hoje com redes sociais, às vezes os pais não estão atentos a isso. Essa é uma oportunidade para que os pais tenham tempo de qualidade aí com os filhos? E de que forma fazer isso? Nossa, com certeza, né? Às vezes a gente sempre está muito atarefado. E agora com as crianças em casa, algumas escolas mandam atividade, então a gente consegue acompanhar um pouco mais as atividades escolares, a alimentação, o que eles estão vendo, seja em redes sociais ou na TV. Então, assim, é um tempo que a gente pode compartilhar, a gente pode ensinar as nossas brincadeiras, as nossas histórias, a gente pode ser o maior agente influenciador, né? E quando às vezes a gente está trabalhando, acaba não dando, né? Porque a gente não fica o tempo suficiente para conseguir isso, né? E daí a gente fica competindo com as várias mídias e com várias outras pessoas. Agora é uma oportunidade, né? Então, assim, de fazer brincadeiras, jogos de tabuleiro, de cozinhar junto. É uma delícia todas essas coisas. Eu acho bem importante, tanto para os adolescentes quanto para as crianças, inclusive crianças que são menores, a gente, é claro, né? Cada um na sua idade, com as suas capacidades e limitações, mas ajudar nas atividades diárias, da casa, de organização, de limpegas, de um jeito, assim, com mais tempo. Então, a gente não está naquela pressa, naquela correria. Então, há um tempo da gente conversar e ensinar a fazer todas essas coisas, né? Das atividades de cuidado da casa, das roupas. Que nesse período aí de isolamento social, a gente passe a enxergar a nossa casa como um refúgio e não como uma prisão, né, Adriana? Exatamente, não é? Se a nossa casa tem todas as coisas, as quais a gente trabalhou tanto, batalha tanto, não é? Para conseguir, dos objetos, da própria casa e dos presentes que a gente ganha das pessoas que a gente gosta, não é mesmo? Então, na verdade, tem que ser o melhor lugar do mundo. Tem sim. Adriana, muito obrigado, viu, pelas informações, obrigado pela entrevista. E a gente vai ajudando aí, né, conforme esse isolamento vai acontecendo, você vai também nos ajudando a manter a população aqui de Rolândia com a saúde mental em dia, para que todo mundo passe por isso, né, sem ter nenhum transtorno, sem isso gerar uma ansiedade futura, né? Muito obrigada. É, ou ansiedade ou depressão, nós temos que cuidar, sim.